Foi o que eu falei, a reinserção. Ok, deputada. Muito obrigada, então, pela entrevista. Eu conversei, então, com a deputada delegada Sheila, do PSL. Ela esteve aqui comigo para falar sobre a semana de prevenção ao uso das drogas, a semana estadual. Agora nós passamos a transmitir a reunião ordinária de plenário dessa terça-feira, que foi aberta pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes. E agora a gente acompanha a leitura da ata da reunião anterior, feita pelo deputado Fernando Pacheco. A presidência, nos termos do parágrafo segundo do artigo 39 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe à mesa o excelentíssimo senhor deputado Duarte Bechir, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. As excelentíssimas senhoras deputadas Andréia de Jesus e Beatriz Serqueira, coautoras do requerimento que deu origem a esta homenagem. E aos excelentíssimos senhores deputados, delegado Eli Grilo, Gustavo Mitri, Gustavo Santana, Raul Belém e Sargento Rodrigues, coautores do requerimento que deu origem a esta homenagem. Antônio Sérgio Toné, procurador-geral de Justiça do Estado. Antônio Lopes de Carvalho e filho, defensor público e coordenador do Núcleo Estratégico de Proteção aos Vulneráveis em Situação de Crise, representando a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Coronel Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar do Estado. Coronel Marcelo Fernandes, subcomandante-geral da Polícia Militar do Estado, representando o comandante-geral Coronel Geovane Gomes. Wagner Pinto de Souza, chefe da Polícia Civil do Estado. Coronel Rodrigo Souza Rodrigues, chefe do Gabinete Militar do Governador e coordenador estadual de Defesa Civil de Minas Gerais. Nilton dos Santos Medeiros, bombeiro civil em Brumadinho. E Dário Luiz da Rocha Lopes, diretor do Instituto de Criminalística de Minas Gerais, registrada a presença de convidado. Ouve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo, fazem uso da palavra a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Sargento Rodrigues e Duarte Berchir. E, após a entrega de placas, o Coronel Edgar Estevo da Silva, o Coronel Marcelo Fernandes, o Sr. Wagner Pinto de Souza, o Coronel Rodrigo Souza Rodrigues, o Sr. Nilton dos Santos Medeiros e o presidente. Após a apresentação musicais, a presidência agradece a presença de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 2, às 14 horas. Anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Betão, pela ordem do deputado Sávio Souza Cruz. Depois, já pela inscrição, deputado Betão. Senhor presidente, senhores deputados, o que me traz aqui é o de entrada na Assembleia semana passada com o pedido de transcrição nos anais da casa de uma matéria publicada pelo jornalista Carlos Lindenberg, em que ele conclama, ele até, de uma certa ironia, fala que alguém precisa contar para o governador Romeu Zema sobre o andamento da ADO que os estados, entre eles Minas Gerais, movem no Supremo Tribunal Federal relativamente a questões federativas, particularmente a questão da Lei Candia. Essa casa, senhor presidente, lançou, sob a direção, sob a liderança do presidente Agostinho Patrus, um livro e uma campanha publicitária mostrando aos mineiros a importância dessa matéria para o nosso Estado, para as nossas finanças, para a nossa recuperação financeira. Mas a gente, infelizmente, não percebe ainda uma posição mais proativa por parte do governo. Eu mesmo fiz questão de encaminhar essa informação ao vice-governador Paulo Brandt. Eu estive ontem com o secretário Otto Levy, do planejamento, a quem também levei a matéria, e o nosso prazo vai encurtando. O ministro Gilmar Mendes, que está com essa ação, convocou uma reunião conciliatória de todos os entes federados, todos os estados, para o próximo dia 5 de agosto. E eu acho que seria fundamental que Minas pudesse, previamente, construir junto com os outros estados, pela liderança que o nosso Estado naturalmente exerce nessas matérias, para que, na reunião do dia 5 de agosto, pudessem os estados todos chegarem consolidados com uma proposta única, para que não houvesse maior dispersão de esforços e não se chegasse a uma posição comum de todos os estados. A gente não viu ainda, infelizmente, essa ação do governo do Estado. O jornalista Carlos Lindenberg, com muita perspicácia, percebendo isso, publicou no seu blog uma matéria e, hoje em dia, também, no seu comentário tão prestigiado na Rádio Tatiaia, voltou o assunto. Então, eu faço questão de trazer aqui o plenário dessa casa, mais esse apelo ao governo do Estado, ao governador Romeu Zema, aos secretários, para que, junto com o advogado-geral do Estado, o doutor Sérgio Pessoa, possam fazer uma reunião preparatória, quem sabe, sediando o encontro dos governadores e das AGEs dos outros estados, para consolidar, para tentar evoluir em uma proposta única. Se eles não tiverem nenhum ponto de partida, junto com o ex-advogado-geral do Estado, doutor Onofre, já há um esboço de uma proposta que pode servir de ponto de partida para ser discutida com os demais estados. A gente coloca, sim, essa sugestão de proposta à disposição do governo do Estado e, mais uma vez, apela para que os nossos governantes entendam a importância dessa matéria para o nosso Estado, para o Pacto Federativo, e, em nome da história, da tradição, do peso político de Minas, possam capitanear uma ação política, embora, lamentavelmente, eu tenho dito que o governador parece mostrar um certo nojinho da política, mas a gente precisa da sua liderança para que ele faça essa articulação política, que é papel dos governantes, para que a gente resolva essa questão federativa que aflige tanto o nosso Estado. Fica aqui o registro e a justificativa porque eu não tenho o hábito de pedir transcrição nos anais da casa de qualquer coisa, mas fiz questão de pedir essa transcrição dessa matéria publicada pelo jornalista Carlos Lindeberg. Mais uma vez, apelo ao governador, ao vice, aos secretários, que deem atenção ao assunto e, junto com o advogado-geral, doutor Sérgio Pessoa, articulem essa posição de Minas na reunião tão importante convocada pelo ministro Gilmar Mendes no próximo dia 5 de agosto. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Muito obrigado, deputado Sábio Souza Cruz. Pela ordem, deputado Duarte Bechir. Eu queria, em dois momentos, o primeiro deles, a que saudaram o deputado Sábio Souza Cruz, a iniciativa, a publicação do livro das exonerações da Lei Candir, que é muito oportuno, momentoso, ler, discutir e compreender. Um segundo momento, presidente. Eu acho que a Assembleia tem que começar a olhar com mais carinho, com olhar de mais, talvez, maturidade que nós temos. Nós já fomos lá atrás, vereador, prefeito, e estamos nessa casa no terceiro mandato consecutivo. e os mandatos vão nos aperfeiçoando. Você cumpre o mandato de prefeito, depois vem cumprir um de deputado estadual, cessar do executivo para vir para o legislativo, mas quem foi vereador lá atrás não sente tanta diferença, porque o processo aqui ele é mais ampliado do que o processo legislativo das câmaras municipais, mas ele é bem entendido, bem encaminhado naquilo que nós aprendemos nas câmaras municipais. Onde eu quero chegar, presidente Antônio Carlos, senhoras e senhores deputados, eu quero chegar que, infelizmente, o governador de Minas, ele não transitou em nenhuma dessas outras situações antes de se tornar governador do Estado. Não foi o governador, vereador, não foi o governador prefeito, não foi o governador deputado estadual ou federal, porque aí entenderia perfeitamente como anda o processo, como você deve compartilhar para que o processo tenha início, meio e fim. Não há como governar seu legislativo. Vossa Excelência foi prefeito da pequena, querida Jacuí. Não há como. por menor que seja o município, a Câmara de Vereadores, ela é peça fundamental no processo de desenvolvimento do município. Lá se vota o orçamento, lá se discutem as ações mais importantes que a cidade precisa, porque são os legisladores, os legítimos representantes da população. o que nós estamos encontrando de dificuldade do governador? E eu quero aqui dizer que estou disposto, eu quero reafirmar, eu estou disposto a compreender, participar e achar caminho. Eu não estou disposto de imediato a criticar, opor e não participar. Eu não sei se Vossa Excelência entendeu, a posição nossa, clara, é de ajudar a achar os caminhos, é de buscar o entendimento, é de entender a gravidade do momento e transformar essa gravidade em soluções. O que nós não podemos deixar acontecer, presidente, é ficar aqui na contramão do governador, porque o governador está caminhando para um lado, porque ele, o governador, não compreende o processo político. Essa semana, o governador esteve em turmalina, e tem um vídeo que mostra claramente o governador batendo a porta de uma moradora daquela cidade, ela abre o portão e ele pergunta, a senhora me conhece? Ela diz, não, eu sou o Romeu Zema, o governador, eu não pareço com ele? Essa ação do governador, isolada, no momento em que Minas recebe o presidente da Câmara de Deputados, onde lá no Congresso se discute a reforma da presidência, onde o Brasil passa por um momento de dificuldade e que tem que descobrir novos caminhos, tem que ter prioridade, tem que buscar entendimento, e não há como governar sem o legislativo, mas não o legislativo que queira barganha, vender seu apoio, não é isso que essa casa quer e não é isso que o deputado Duarte Vestir também pensa. Mas, presidente, me preocupa o fato de até esse momento nós não termos criado na casa um ambiente de base, de sustentação, de discussão, entendimento para que o governo possa começar a fluir. Os problemas são muitos, estão passando para a cabeça, maiores do que todos nós. É igualzinho o mato lá na lavoura, vossa excelência que é do campo, se deixa o mato crescer, o mato vai matar as plantações. O café tem que ser adubado, tudo tem que ser preparado. Por quê? Porque precisa de estabelecer o processo correto do andamento das coisas. Então, eu sinto muito dizer que, nesse momento, nós estamos ainda sem rumo, nós não temos um norte. Eu confesso à vossa excelência que aqui, perguntando para os deputados quem é base, quem é oposição, a não ser o Partido dos Trabalhadores, que já se manifestou que será a oposição, e eu entendo que vai ser uma oposição construtiva, não falo aqui pelo PT, mas entendo que deva ser uma oposição construtiva, os demais estão esperando. Eu vou concluir, presidente, e deixar a seguinte, fala, o seguinte pensamento. Nós, que já temos experiência, vossa excelência é um homem experiente, já esteve em Brasília, já exerceu funções importantes no prefeito, de prefeito, deputado, sabe muita coisa que pode e precisa ser feita. Mas tudo aquilo que vossa excelência, eu e tantos outros aqui sabemos, ainda não foi possível compartilhar com o governo para ajudar a criar o caminho. Eu estou pronto para trabalhar por Minas Gerais, ainda não fui chamado para tal, mas quero aqui dizer que eu estou pronto a ajudar, a buscar o entendimento e tirar Minas da dificuldade. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Eduardo Bechir. Uma palavra pela ordem, pela ordem não, já pelos oradores inscritos, deputado Sargento Rodrigues. Bechir, bechir, mandando... Esse posto do tiro já tinha resolvido há muito tempo, por exemplo. Eu tenho certeza que é o Bruno que está estragando esse estrago do leito. Quem tem? Eu não sei mesmo. Oi, doutor. É o Bruno da mesa. Vamos comprar o Bruno. senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Presidente, hoje deparamos com um vídeo que está circulando nas redes sociais. Na verdade, eu recebi esse vídeo de um promotor de justiça no sábado e com a quiescência do deputado João Leite, o deputado Gustavo Santana, o deputado Léo Portela, aprovamos, deputado Léo Portela, o requerimento de visita da comissão e a comissão já fez a visita na rua Guaicuruz em frente ao número 470 aqui de Belo Horizonte. E deparamos, senhor presidente, com a placa da Secretaria Municipal de Cultura anunciando uma obra do... uma obra, deputado João Leite, que nos causou, assim, enorme espanto, uma obra que causou um... aliás, não tem outra palavra, você ficou estarecido, deputado Coronel Henrique. A placa aqui na rua Guaicuruz em frente ao número 470 criando o memorial do sexo, o memorial das prostitutas aqui em Belo Horizonte. E aí, deputado João Leite, não há outro caminho, não há outra forma de não se indignar. E essa indignação, nós fizemos a visita com a Comissão de Segurança Pública e eu faço aqui, deputado João Leite, a leitura da placa a qual nós constatamos, deputado Coronel Sandro. Uma placa aqui na rua Guaicuruz em frente ao número 470 aqui no centro de Belo Horizonte. Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do município de Belo Horizonte, Fundação Municipal de Cultura, Diretoria de Patrimônio Cultural, Departamento de Gestão e Monitoramento, autorizado dia 27 de agosto de 2018. E aqui, Coronel Sandro, eu vou ler aqui a placa do que está autorizado e vou mandar para a Vossa Excelência o vídeo e o WhatsApp. Obras de Restauração e Intervenção para o Futuro Museu do Sexo das Putas. É a placa que está aqui na rua Guaicuruz, no centro da capital mineira. Olha, os requerimentos já foram aprovados na Comissão de Segurança Pública, já oficiamos o prefeito Calil, Alexandre Calil, pedindo informações à Câmara Municipal, à Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte e oficiamos também o Ministério Público de Defesa do Patrimônio Público aqui de Belo Horizonte. Nós queremos saber se há algum recurso público ser empregado para criar essa coisa, sim, que não tem nem como explicar. Obras de Restauração e Intervenção para o Futuro Museu do Sexo das Putas. é o que está escrito na placa. Eu não estou acreditando, deputado Carlos Henrique, deputado Leo Portela ajudou a aprovar, o deputado João Leite, deputado Gustavo Santana. Deputado Gustavo Santana esteve lá conosco hoje e, por coincidência, encontramos o vereador Jair de Gregório, também que havia acabado de chegar naquele endereço. A revolta, a indignação é tamanha, mas as providências estão sendo tomadas, com o Ministério Público, Defesa do Patrimônio Público, já foi oficiado pela Comissão de Segurança Pública. Eu concedo primeiro uma parte ao Coronel Sandro e depois, em seguida, ao deputado Carlos Henrique. Vassonense, tem a palavra. Deputado Sargento Rodrigues, eu fico estarecido com a notícia dessa. Eu vejo o governo municipal aqui da nossa capital preocupado em regulamentar o Uber para acabar com mais de 35 mil empregos. para favorecer uma categoria de taxista. Não que taxista não tenha o nosso respeito, tem sim, mas tem espaço para todo mundo. E agora eu vejo um governo municipal proporcionando uma reforma de um imóvel para assediar o futuro Museu do Sexo das Putas. Até onde eu saiba, deputado Sargento Rodrigues, prostituição nesse país ainda é uma afronta ao ordenamento jurídico. Não encontra amparo legal. é esse o legado que a nossa Prefeitura de Belo Horizonte nesse governo quer deixar para Minas Gerais um museu de homenagem, uma ode ao sexo das putas. Eu confesso para o senhor que eu estou enojado e envergonhado de ser mineiro. Eu não sou belo-horizontino, mas hoje fico pensando os nossos amigos, nossas amigas, idosos, adultos, crianças, passando ali naquela rua e vendo esse museu que vai preservar a memória do sexo com puta. Então, gente, eu quero dizer que esse Brasil nosso está meio estragado, foi meio estragado. E tem governante ainda, e aqui eu me refiro especificamente ao governante atual de Belo Horizonte, que tem gente que tem medinho de falar dele, eu não tenho não. Porque isso para mim é uma pouca vergonha. E se tiver dinheiro público, pior ainda, porque dinheiro público não é para isso. Dinheiro público principalmente é para ser usado no interesse da coletividade, na educação, na saúde, na infraestrutura, na segurança, enfim. Então, quero parabenizar a vossa excelência por ter já tomado todas essas medidas lá na comissão de segurança. E tudo que precisar do meu apoio para a gente impedir que essa pouca vergonha é prospere, pode contar comigo. Nunca, pelo amor de Deus, Museu de Preservação da Memória de Sexo com a Puta. Eu pensei que já tinha visto de tudo nesse país, mas cada dia eu sou surpreendido. Infelizmente, é uma vergonha para o município de Belo Horizonte. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigo. Obrigado, deputado Coronel Sando. Concedo uma parte ao Luz, deputado Carlos Henrique. Querido amigo deputado Sargento Rodrigues, vossa excelência traz um assunto aqui que, de fato, ele é relevante, ele é importante, principalmente para boa família mineira belo-horizontina. Está recebido essa notícia e esse investimento de dinheiro público que certamente terá numa obra que não tem aprovação popular, não tem aprovação das famílias de boa fé, de boa vontade da nossa cidade. nós temos aqui em Belo Horizonte, deputado Sargento Rodrigues, mais de 4 mil moradores de ruas e a prefeitura não sabe o que fazer com esses moradores de rua. É um desafio muito grande. Dinheiro público tem que ser muito bem invertido, investido em quem precisa efetivamente. Nós temos esses 4 mil moradores de rua, nós temos as creches de Belo Horizonte, como que se encontra hoje as condições das nossas creches, as vagas, elas estão sendo bem atendidas, qual é a demanda de assistência dos filhos dos belo-horizontinos que precisam das nossas creches, como que se encontra as estruturas das escolas municipais da nossa cidade, dinheiro público tem que ser investido no social, tem que ser investido efetivamente em quem vai produzir na nossa cidade. se tivesse, teria até a nossa compreensão um investimento, uma preocupação com a saúde dessas profissionais do sexo, talvez até nós pudéssemos até aprovar, porque a gente não quer ver as pessoas jogadas numa condição subhumana, mas se tivesse uma preocupação ao menos humanitária com essas pessoas, agora, promover uma discussão sem nenhum sentido, sem nenhum nexo nessa cidade, vai na contramão do comportamento dos valores morais, dos valores tradicionais da nossa cidade, do nosso estado. Isso é lamentável e precisa realmente ser combatido. Obrigado, deputado Carlos Henrique. Passo a palavra ao deputado Bruno Engler. Deputado Sargento Rodrigues, parabenizo Vossa Excelência por trazer esse tema à tona nessa casa e eu confesso que eu fiquei estarecido quando eu recebi a denúncia e quando eu vi o vídeo com a placa. Eu achei que era pegadinha, que era brincadeira. Eu não sei onde é que eu estou morando, mas eu acho que eu não moro em Belo Horizonte, porque Belo Horizonte deve estar tudo em ordem, deve estar tudo em ótimas condições, serviços públicos de qualidade, deve estar tudo funcionando muito bem que a gente pode gastar dinheiro público da prefeitura para fazer museu das putas. Isso é um absurdo. É uma falta de respeito com o cidadão de Belo Horizonte que não apoia esse museu. Outro dia, eu fui chamado por um cidadão desesperado aí na UPA Leste porque não tinha motorista para a ambulância e eu vi a situação da UPA caindo aos pedaços. Não só a UPA Leste, mas diversas UPAs. E Belo Horizonte vai jogar dinheiro fora para fazer museu das putas. É uma pouca vergonha com o dinheiro do contribuinte belo-horizontino. Alexandre Calil, tenha vergonha na cara, pare com essa palhaçada. Muito bem, deputado Bruno Engler. Pensamos da mesma maneira. O próprio deputado Carlos Henrique trouxe aqui 4 mil moradores de rua, creches que poderiam atender as famílias de baixa renda, que há necessidade de ampliação das creches para atender, bem lembrado aqui pelo deputado Carlos Henrique, merende escolar, merende escolar, compra da merende escolar e a gente vê o prefeito Alexandre Calil, inclusive, segundo informações da própria vice-presidente da Associação das Profissionais do Sexo, dizer que o imóvel foi doado pela Prefeitura para essa associação para a criação desse museu. Passo a palavra, concedo uma parte ao deputado Vigília Guimarães. Deputado Sargento Rodrigues, eu confesso que não conheço o projeto, não teria por essa razão, quem sabe até nem feito essa parte aqui. Mas apenas para fazer uma reflexão, o Museu do Holocausto não é uma defesa do Holocausto, o Museu do Acéu Aberto de Quernóbio não é a defesa da explosão que houve em Quernóbio, o Museu da Tortura não é uma defesa da... Eu não conheço aqui, deputado Carlos Henrique, o que fez o prefeito Calil, figura que eu admiro, figura que eu respeito, espero que esse museu tenha um sentido, deputado Sargento Rodrigues, um sentido educativo, se é que ele vai existir, um sentido esclarecedor, eu não sei se seria possível, eu não conheço o projeto, não sei sequer quem é que está fazendo, está à frente desse projeto, só quero dizer que é possível ter uma visão de alguma maneira sobre aquele espaço que tem uma história em Belo Horizonte, de uma maneira respeitosa, como eu ouvi aqui, inclusive do deputado Carlos Henrique, ele se referiu de uma maneira extremamente respeitosa das pessoas que foram vítimas de exploração e que nesse sentido vale a pena, sendo que o museu é algo educativo, algo esclarecedor, quem sabe, ou se for diferente, uma exaltação, não teria cabimento, mas se for algo que tenha um sentido educativo, vamos conversar, vamos ouvir, eu prefiro conhecer melhor antes de ter uma opinião definitiva sobre o tema. Agradeço a sua intervenção, deputado Virgílio, mas eu prefiro ficar com a prioridade de que uma política pública deve ter na mão de um governante. O governante, deputado Virgílio Guimarães, deputado Virgílio Guimarães, o governante, o ato de governar é o ato de estabelecer prioridades. Se falta dinheiro para ampliação de creches, para atender as famílias de baixa renda, se falta dinheiro para apoiar um posto de saúde, uma unidade de pronto atendimento, a chamada UPA, se falta dinheiro para acolher 4 mil moradores de rua, eu acho que, no mínimo, o sentido educativo torna-se uma falta de respeito com o dinheiro do contribuinte. Então, as providências legais pertinentes foram tomadas por esta comissão. nós tivemos o zelo de ir até o local, a vice-presidente da Associação das Profissionais do Sexo foi até o local, porque com a chegada dos deputados e do vereador Jair de Gregório, e lá ela disse que aquela casa que está, uma casa em ruínas, foi doada pela Prefeitura da Associação. Se doou, o prefeito Alexandre Caril não doou do bolso dele. todos nós que estamos aqui em Belo Horizonte, o contribuinte, governante, não é dono do cofre público. Aqui nós tivemos um governador, por exemplo, que achava que era. O ex-governador do Estado achava que ele era dono do dinheiro público. Calil não pode entender que ele é dono do dinheiro público. E política pública é coisa muito séria. E a gente, o prefeito, ele deve ter prioridade. Se não é prioridade acolher 4 mil moradores de rua. Se não é prioridade cuidar das creches, da alimentação, da merenda escolar, não pode ser prioridade a construção de um museu do sexo, museu das putas, na rua Guaicurusa, em frente ao número 470, no município de Belo Horizonte. Então, esse é o grande questionamento. E esse é o papel nosso do parlamentar, do legislativo em termos de fiscalizador, na nossa função fiscalizadora. E nós estamos fiscalizando. fiscalizamos com a comissão, oficiamos o prefeito pedindo informações se há algum emprego de dinheiro público, que é apenas só da placa que está lá, da Secretaria Municipal de Belo Horizonte, eu já entendo que já tem dinheiro público sendo gasto. Se a associação anuncia que serão futuras instalações das obras, e falando que vai vir pela Fundação Cultural de Belo Horizonte essa verba, nós temos que saber, porque prioridades é o que deve ser estabelecido. porque o próprio, aliás, não é só esse governo desse município, é do Estado, da União, de qualquer município, de qualquer Estado. Vivendo o momento como estamos vivendo hoje, se o prefeito Alexandre Calil entende que é prioridade construir o Museu das Putas em Belo Horizonte, imagine o eleitor, o contribuinte, como é que fica. Quer dizer, eu estou pagando imposto no município, ao invés dele cuidar de uma creche, de uma escola municipal, do posto de saúde, ele está construindo uma obra para. E aí a reflexão que você trouxe aqui para refletir, vamos deixar para o prefeito refletir e informar pela via oficial do Poder Legislativo. Não tem mais tempo, deputado, não tem mais tempo, depois o tempo já está esgotado. Presidente, para concluir, por favor. Eu tenho outro tema para tratar, mas devido a inúmeras apartes, eu quero agradecer a Vossa Excelência pela paciência, abordarei, porque no retorno da visita, presidente, eu deparei com a viatura da Polícia Militar na esquina de rua São Paulo, com Caetés, com o único policial, a chamada Patrulha Unitária. E essa, nós temos que cobrar do governador Zeman e do comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Giovanni Silva. Muito obrigado, deputado Zarendo Rodrigo. Com a palavra, deputado Evita Quínio. Com a palavra, deputado Evita Quínio. Na sua ausência, deputado Ulisses Gomes. Senhor presidente, senhoras deputadas, deputados, assessoria da Assembleia, público que nos acompanha pelas redes de comunicação da Assembleia, via internet, YouTube e TV Assembleia. Senhor presidente, essa semana, iniciamos aí o mês de julho, ontem, e acompanhando o trabalho de comunicação do governo do Estado, a gente viu o governo iniciando a comunicação ontem, trazendo a divulgação dos seis meses do atual governador Romeu Zema. E o próprio Zema numa agenda importante, né, de organização do governo com o secretariado, dizendo que estava dando tom de como está sendo, de um balanço dos seis meses de governo. agora, eu acho que é importante, então, a gente fazer um comentário com relação, com todo respeito à avaliação que o próprio governo tem de si, a divulgação que o governo está fazendo. E na sua propaganda, né, publicada nas redes sociais, uma das primeiras manchetes que o governador coloca, tem uma contradição que a gente não consegue entender o que está. Então, ele fala lá, seis meses de governo, reforma administrativa, aprovamos na Assembleia Legislativa uma reforma que reduz de 21 para 12 secretarias, na verdade, é de 20 para 14. Então, já tem um número, ele dá status de secretaria a dois órgãos do governo, então, na verdade, ele mesmo se contradiz em dados fazendo aqueles chavões, aquelas imagens que ele procura todo momento fazer, que o governo é de uma forma e na prática a gente está vendo a própria base do governo aqui criticando e cobrando relação com a Assembleia Legislativa, mas nós aprovamos apenas dois meses aqui, a Assembleia aprovou uma reforma administrativa e o governo insiste em divulgar de forma diferente para ganhar uma imagem de austeridade, de corte, vendendo essa imagem totalmente diferente e ainda dizendo que nesse corte de secretarias haverá uma economia de quase um bilhão de reais. um bilhão de reais que foi comprovado em todas as comissões e aprovado no plenário que é uma economia que não passa de 30 milhões por ano, ou seja, na casa de 120 milhões ao longo de todo o seu governo e ele ainda insiste em dizer que é uma economia de quase um bilhão de reais que foi comprovada que não é dessa forma. Pelo contrário, quando ele faz esse cálculo a própria secretária dele teve aqui antes e disse que essa previsão de um bilhão de reais seria da eficiência da economia gerada pelos cortes, ou seja, um cálculo extremamente superficial. E aí o que a gente está vivendo é exatamente isso, um governo que tenta criar uma imagem, tenta vender uma imagem para a sociedade e que na prática é exatamente diferente disso. Ele fala dos seis meses de governo do programa Minas Transforma, que quando lançou um programa que ele fala inédito de cargos onde as pessoas se cadastram, passam por uma prova e a gente sabe que toda a base do governo que está sendo costurada aqui é de que estes nomes depois dessa seleção todos estão sendo escolhidos por escolha política, então não tem nenhuma mudança, não tem nenhuma novidade. Você pega os cargos, por exemplo, presidente, com relação aos superintendentes regionais de educação, sempre foi assim e não foi só no nosso governo, foi nos governos anteriores também, os profissionais da área de educação precisam ser credenciados, precisam passar por uma prova para serem, assim dizer, credenciados a serem superintendentes regionais de educação, o que o governo atual está fazendo não tem nada diferente daquilo que sempre foi, todos os profissionais da educação que tem interesse e tem vontade de ser superintendente tem que ser credenciados, ou seja, tem um critério técnico, mas a indicação final é uma indicação política, seja do governo, da base sua, do deputado majoritário da cidade, a gente está vendo, os deputados estão aguardando essa seleção técnica que sempre foi, para quê? Para fazer a sua escolha política e vai ser diferente? o governo faz uma conversinha daquilo que ficou lá dizendo que não é, mas nós sabemos que é assim, e nesse caso qual o problema? De um deputado ou do governo escolher aquele que tecnicamente é credenciado como sempre foram e que tem um alinhamento que pensa como ele, é natural, agora ele tenta se esconder num discurso de novidade para vender para a sociedade que está mudando o modelo de governo. Medidas, o governo aprovou medidas mais rígidas para as barragens, deixa de lembrar aqui que foi a Assembleia que num debate importante aqui aprovou essa reforma, implementou uma lei rígida e fez com que o governo promulgasse essa lei aprovada de iniciativa da Assembleia Legislativa. Traz um debate, senhor presidente, de várias entregas, que obviamente é importante, o governo tem seu papel, entregas de viaturas, que foram emendas parlamentares dos deputados federais, alguns de deputados estaduais. Então a gente está vendo um governo que começou a fazer uma propaganda de uma imagem para a sociedade, que obviamente ele deve ter seus méritos, mas deixa de valorizar quem de fato é aquele que criou, seja a legislação, seja as entregas, seja os recursos. Redução dos crimes de criminalidade, dos 12 crimes monitorados no primeiro quadrimestre de 2019, primeiro quadrimestre, ou seja, nós estamos falando do resultado de quatro meses, todos tiveram quedas. São quedas que a gente está vendo importantes nos últimos anos, os investimentos, valorização dos profissionais da área de segurança pública, em especial, os investimentos que tivemos de aumento de pessoal, investimento na polícia militar, as bases comunitárias móveis que o governador Pimentel implementou em Belo Horizonte, ampliou para a região metropolitana e agora para as principais cidades do Estado, um programa de investimento importante que entregamos ao governo com queda de 34% dos índices de criminalidade e, obviamente, o governador Zema se beneficiou desses investimentos e dessa queda de criminalidade e agora faz propaganda, sendo que o primeiro ato que ele fez no início do seu governo em fevereiro foi cancelar o concurso dos profissionais, nós poderíamos ter mais 1.500 policiais nas ruas e o governador Zema, na verdade, cortou essa ampliação, o que Minas, o que a gente mais tem de demanda na área de segurança pública é o aumento de efetivo, é só consultar prefeituras, os municípios da nossa região, em todo o Estado que a gente vai ver a grande demanda que os municípios têm de aumento de efetivo, o que o governo fez? O governador Zema fez. Na contramão dos investimentos e avanços que a gente teve nos últimos anos, o que a gente viu é uma ação contrária, de corte. É claro que a situação econômica do Estado impõe algumas ações necessárias de corte, mas na segurança, quando a gente vem colhendo resultados importantes exatamente pela ampliação e pelos investimentos, o governador vai e corta. Mas não, ele pega os índices, resultados dos últimos anos, dos últimos investimentos, e coloca, na verdade, a propaganda mostrando o resultado daquilo que a gente entregou de queda de criminalidade. A gente está preocupado em uma perspectiva a curto prazo das ações que o governo está tendo agora, quais serão os índices que nós colheremos nos próximos anos a partir dos cortes que o atual governador Romeu Zema está fazendo na área de segurança pública. Isso é grave, assim como fez e está fazendo na educação, seja diretamente na educação ou, por exemplo, vinculado à educação e segurança, quando ele corta, tira a segurança das escolas numa ação também na contramão do que a gente está precisando ver de ação de governo de impacto nessa área. Geração de mais de 75 mil empregos em Minas Gerais. que Minas está se despontando no aspecto nacional. Ou seja, tudo que se critica do governo, eles vêm com uma história de que o governo só tem cinco, seis meses, não dá para mudar, não dá para fazer muita coisa. Mas na hora que tem bons índices, resultado dos investimentos dos últimos anos na área de segurança, da educação e na área de geração de emprego, isso, o pai da criança é o atual governo. Os problemas, não. Então, nós estamos vivendo uma contradição, só que o tempo vai passando. o tempo vai passando e o governo tem que dar respostas à que veio. O governador não tem como mais dizer depois de seis meses que não sabe o que fazer, que está difícil, que tem que cortar. Ele tem que dar respostas à sociedade, aos programas de segurança pública e na área de geração de emprego não é diferente. Tenho certeza que muitas das ações o governo ajudou a fechar, a contribuir, a gerar emprego em grandes investimentos que nós estamos vendo da Fiat, de bebidas no Triângulo Mineiro, mas tudo que vem há dois, três anos sendo implementado pelo governo passado, pelo nosso governo sim. E aí não pode reconhecer, nós temos que reconhecer que ao fechar nesses meses algumas ações, com certeza, algum gesto, alguma ação, o governo teve o seu papel. mas a absoluta maioria desses resultados é fruto de investimentos, ações e ações de governo que a gente deixou muito bem montado para o governador Zema colher agora. Então é importante a gente ter clareza de que hoje o governo na hora que tem crise, na hora que tem dificuldade tenta colar em governos passados. E aí nessa hora ele até é justo porque ele não fala que é só o governo passado, ou seja, o governador Pimentel. Ele fala da dificuldade que o Estado vem passando nos últimos anos, principalmente nos 12 anos da chamada do chamado choque de gestão do PSDB que quebrou Minas Gerais e entregou Minas Gerais com déficit ao governador Pimentel em 2015 de mais de 7 bilhões de reais e uma dívida acumulada de mais de 20 bilhões de reais. E agora o governador Zema acha que pegou Minas com buraco que nós deixamos nos últimos anos, mas muitas das vezes os próprios secretários e ele diz claramente que é uma situação referente à falta de crescimento da economia do nosso país, mas que vem se agravando nos últimos governos e nesse sentido a gente tem que trazer de forma simples, pontualmente, sem radicalizar, para que a sociedade que vem acompanhando essas propagandas do governo, que ignora um pouco essa comparação e tenta ignorar essa história curta da economia e da política mineira para a gente lembrar quem é o pai da criança e quem é responsável, seja por alguns problemas, mas principalmente por essas conquistas que o nosso governo deixou de queda dos índices de criminalidade, de geração de emprego, de ações importantes na economia que foi plantada no último ano e que nós estamos colhendo agora, natural de uma construção política e econômica que a gente fez e na troca de governo nesse início de governo que o próprio governo disse que não deu para fazer muita coisa é prova de que as ações são consequência daquilo que foi plantado. Queria compartilhar um espaço à parte para a deputada Marília Campos. Parabenizado pela intervenção, deputado Ulisses, e muito mais para fortalecer essa intervenção de crítica ao governador Zema que a gente teve a oportunidade nesse processo onde os secretários e secretárias puderam estar na Assembleia que além dos cortes que eles anunciam o tempo todo para promover o equilíbrio fiscal do Estado, segundo eles, é necessário fazer os cortes, é imprescindível, eles propõem também que Minas Gerais faça adesão ao programa de recuperação fiscal anunciado pelo governo federal. E eu publiquei hoje no meu Facebook uma matéria divulgada pelo jornal Extra do Rio de Janeiro onde se coloca um balanço inicial do Estado do Rio de Janeiro depois que aderiu ao plano de recuperação fiscal. O que que significou para o servidor público? Para o servidor público significou o congelamento dos salários com perdas salariais de 30%. Deputado Ulisses, além de ter imposto um sacrifício muito grande para o servidor público, também o processo de privatização e também para a população que se viu prejudicada com o enfraquecimento do serviço público, a situação do Rio de Janeiro não melhorou. Segundo o jornal, a situação do Rio só piorou com adesão ao regime de recuperação fiscal. O Estado, segundo o jornal, deve fechar o ano de 2019 com um déficit de 4,2 bilhões no melhor dos cenários e, na pior das hipóteses, com um déficit de 10,2 bilhões. Então, a gente tem insistido nesse debate, fizemos um debate na nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico aqui da Assembleia para discutir a questão da lei Candir que passa por enfrentarmos a questão da receita e não apenas o problema da despesa, mas entendendo que a saída para Minas Gerais não é privatizando as suas estatais, que a saída para Minas Gerais não é através do congelamento do salário dos servidores públicos, mas sim resolver um problema estrutural que é enfrentar o problema da lei Candir, que é enfrentar a negociação com a dívida que Minas Gerais tem com a União que sangra as nossas contas públicas e é só a gente verificar a experiência do Rio de Janeiro para a gente ver que não deu certo no Rio de Janeiro, não dará certo em Minas Gerais. De forma que a crítica que eu tenho é que o governador Zema, ele tem um lado, o lado de escolher o mais frágil, escolher o servidor público, escolher a população que precisa do serviço público e não enfrentar os grandes e poderosos, aqueles que não pagam imposto, como é o caso das mineradoras, não pagam imposto e sangram o nosso Estado com grandes tragédias. Obrigada pela parte, deputado. Obrigado, deputada. Deputado, só para encerrar, então, concluir, eu queria agradecer à deputada que ela traz à tona um tema fundamental, que é a questão que o governo se coloca agora das privatizações, vender o patrimônio de Minas, como a Semig e a Copasa, que foi um debate que todos os secretários de forma alinhada vieram aqui defender e nós temos que ampliar essa defesa na trincheira da manutenção e ampliação dessas empresas em Minas Gerais. É um debate que nós vamos enfrentar aqui e é importante que a sociedade, não só servidores públicos se envolvam, mas toda a sociedade mineira, que é o patrimônio de Minas. E essa contradição, deputada e nobre deputado, para encerrar, essa contradição do discurso e prática está muito clara nas principais propagandas que o governo coloca aqui em seis meses de governo. Corte de gastos e privilégio. Ele faz essa propaganda, corte de gastos e privilégio, mas o que ele fez na prática é vetar a ação da emenda da Assembleia Legislativa quando nós aqui, a absoluta maioria dos deputados, votamos a extinção do puxadinho de salário de secretários que são os getons. O mesmo governador que criticou a campanha inteira, que cometeu um estelionato eleitoral, ganhou os votos, afirmou isso, que não receberia salário de seus secretários, não receberiam, estão recebendo a mais. A Assembleia criou a oportunidade. Aqui a maioria dos deputados... Eu acredito, encerro, eu acredito que ninguém aqui votou brincando, a Assembleia votou com seriedade, sabendo da importância disso, e o governador vai e faz propaganda que está cortando o privilégio, mas que na verdade ele está vetando a possibilidade desses puxadinhos, fazendo com que, na verdade, Minas Gerais continue garantindo esses getons, um salário a mais para secretários. Então está na hora de a gente acabar com essa contradição. Acabar com essa contradição aqui em Minas Gerais. Muito obrigado, senhor deputado. Com a palavra, deputado Noraldino Júnior. Deputado Noraldino Júnior, na sua ausência, deputado André Quintão. Presidente, deputadas, deputados, telespectadores que acompanham a TV Assembleia. Farei aqui, numa linha de continuidade, esse debate sobre o momento e as alternativas a esse histórico desequilíbrio fiscal pelo qual Minas Gerais e vários estados brasileiros estão passando. Talvez esse seja o assunto mais importante a ser tratado pela Assembleia. Até me assusta temas, muitas vezes, locais, tomarem aqui uma dimensão de prioridade e questões tão fundamentais quanto o enfrentamento da questão do financiamento das políticas públicas ficarem secundarizados no debate político. Vejam bem, nós estamos numa semana em que o Supremo Tribunal Federal convoca os estados para discutirem e apresentarem propostas de compensação em relação às perdas da Lei Candir. E isso é importante porque quando nós da oposição subimos a essa tribuna para discutir a importância da Lei Candir, membros do atual governo, dizem que isso é uma ilusão, é uma utopia, é um conto de fadas, abrem mão absolutamente do debate federativo, é impressionante. Trata-se de uma decisão do Supremo transitado e julgado desde 2016 2017. Trata-se de uma perda de 135 bilhões de reais pela desoneração, pela não cobrança de ICMS de produtos exportados, já desde a época do governo Fernando Henrique, Minas, que é um estado exportador de commodities que, portanto, sofre muito. Minas deve à União 90 bi e a União deve à Minas 135 bi. e o governo do estado vai apresentar um saco de maldades nesta assembleia para parar de pagar por ano seis bilhões de juros e serviços de uma dívida a juros escorchantes que já foi paga pelos governos anteriores. e mais uma dívida que, por liminar esse dispêndio anual, Minas Gerais já não realiza. Então, vai ser uma economia no curto prazo zero para Minas Gerais, vai aderir ao plano de recuperação fiscal do governo federal sem ganho nenhum imediato. o que que justifica o governo Zema escolher como caminho único essa alternativa? Uma alternativa que vai quebrar a autonomia dos estados, no caso de Minas Gerais, porque impede que o estado realize concurso público, estabeleça planos de carreira para áreas que ele considerar prioritárias. Uma adesão que significa obrigatoriedade de vender patrimônios do estado como a CEMIG. A CEMIG, pelo valor do montante acionário que o estado tem, vai render para Minas Gerais o valor suficiente para pagar uma folha de pagamento, um mês de folha de pagamento. Uma empresa de 70 anos, em três anos o lucro que a CEMIG dá cobre o valor que o estado poderá entregar para a iniciativa privada. Por que escolher esse caminho? Me expliquem. Hoje, o deputado Sávio mencionou, o jornalista Carlos Lindenberg, no seu comentário sempre muito inteligente, competente, no início da manhã, no jornal da nossa querida Itatiaia, menciona exatamente isso. Ele diz, olha, era uma semana que o governador devia estar fazendo reunião com bancada federal, com senadores, com a Assembleia Legislativa, com outros governadores, para apresentar uma proposta forte, construída com outros estados, articulado com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para que o Congresso acelerasse os projetos em votação, que regulamentasse a forma da compensação, um mês, um ano, aliás, de lei Candir, compensa uma CEMIG, imagine, e o governador não dá a mínima para esse debate, coloca no plano das utopias, desconhece o esforço da própria Assembleia Legislativa, inclusive da atual legislatura e do atual presidente, que, de maneira também sábia, colocou a questão da lei Candir como uma pauta federativa, como uma pauta do Estado de Minas Gerais. Será que nós não vamos abrir, não vamos fazer esse debate? O governador quer mexer numa cláusula da Constituição mineira que remete à democracia participativa, à previsão de um referendo popular para validar decisões da Assembleia em situações de tentativa de privatização de energia e saneamento? Casuisticamente, o governo de Minas quer alterar a Constituição para abrir portas para que o governo de Minas sinalize para o governo federal que vai aderir é uma cláusula draconiana. A deputada Marília colocou aqui de maneira muito acertada a situação do Rio de Janeiro. Qual foi a posição do governador do Rio de Janeiro na semana passada? Falou grosso em nome do Estado, colocou que o Rio de Janeiro merece e tem que ser ajudado pelo governo federal e que tem direito, que não vai aceitar a chantagem do governo federal, teve coragem de enfrentar o presidente Bolsonaro. E olha que eu estou longe de ter qualquer simpatia com política com o governador do Rio de Janeiro, mas defendeu o seu Estado. Nós não queremos que o governador Zema brigue com ninguém, com o presidente da República, nós queremos é que ele defenda o interesse de Minas Gerais. Ele entrega de mão beijada um crédito de 135 bilhões e quer privatizar a Semig para pegar 3, 4 bilhões. Olha, ninguém aqui está falando que o governo federal vai topar de imediato pagar 135 bilhões. Nós sabemos que é difícil, mas será que num processo de negociação não se faria um acerto de contas? Será que num processo de negociação, no mínimo, se fizer o acerto a partir do ano que o Supremo julgou, Minas Gerais terá o suficiente para, no mínimo, zerar um ano de déficit orçamentário? Por que os Estados, e no caso Minas Gerais, pela sua importância política, proponha ao governo federal, por exemplo, aportar uma parte dessa compensação num fundo previdenciário estadual, onde o recurso da lei Candir teria destinação específica para cobrir o rombo previdenciário dos Estados, e não que os Estados tenham que apresentar propostas de ampliação da alíquota que vai retirar parte do salário do servidor. Imaginem a média de salário do servidor público. Imaginem um servidor público, na média, que ganha muito pouco, que o salário está congelado, que não tem sequer hoje a recomposição da inflação. será que a Assembleia vai ter coragem de confiscar uma parte desse salário aumentando a contribuição previdenciária? Porque essa medida chama-se confisco salarial. Se você tem um salário congelado e aumenta a contribuição previdenciária do servidor, não tem outro nome, quero aqui que me provem que tem outro nome. Então, o servidor público principalmente aquele que R$ 10,00 faz falta, R$ 15,00 faz falta, R$ 20,00 faz falta, esse aí vai ser o mais penalizado, esse já não tem a recomposição da inflação, esse já terá uma alíquota aumentada, para quê? Para Minas Gerais se ajoelhar diante desse presidente da República e do senhor Paulo Guedes? não, a Assembleia vai exercer o seu papel apresentando alternativas e não é só a lei candir, não, vamos tocar o dedo na ferida das desonerações, das renúncias fiscais, não vou aqui dizer que não deve existir nunca algum tipo de renúncia fiscal, nós temos guerra fiscal no Brasil, mas então vamos discutir a reforma tributária, o presidente da Câmara dos Deputados quer discutir a reforma, qual é a proposta de Minas para acabar com a guerra tributária, guerra fiscal e a partir daí diminuir os seus 4,6 bilhões a título dessa guerra fiscal, é isso que nós queremos do governador, ele não vai ganhar todas não, na política e no futebol a gente ganha e perde, mas a gente tem que fazer o jogo, julgar o jogo, apresentar a proposta, concedo com prazer ou a parte a nossa querida deputada Marília Campos, reiterando, deputado Elita Arquini, que nós da oposição estamos abertos para dialogar alternativas, inclusive legislativas, mas não como caminho único à adesão às chantagem do governo federal, prazer deputada Marília, boa parte. Parabenizá-lo pela intervenção, deputado André, eu confesso assim, eu fico muito assustada com essa postura, com a atitude do governo do Estado e do seu secretariado. Nós fizemos um debate na Comissão de Desenvolvimento Econômica, aqui na Assembleia, e a gente teve a oportunidade de ouvir o secretário de Fazenda do Pará. O nosso secretário foi convidado, mas ele não compareceu. Qual que tem sido a política do Estado do Pará? Em primeiro lugar, eles fizeram uma revisão da política tributária do Estado, verificando não apenas aquilo que houve no passado em termos de desoneração, os incentivos fiscais, não estou aqui defendendo contra ou a favor de incentivos fiscais, mas nos moldes, por exemplo, inclusive que o governador do Rio Grande do Sul diz, cada época se concede políticas de incentivo fiscal dependendo da conjuntura e do seu projeto de desenvolvimento econômico que se tem para o Estado. Só que aqui a gente não vê essa disposição, em nenhum momento se fala, vamos discutir a política de incentivos fiscais do nosso Estado. No caso do Pará, por exemplo, eles fizeram a revisão da taxa do ITCD, que de acordo com a Constituição você pode chegar até 8%. Não é o caso também de verificarmos a nossa taxa, a nossa tarifa e propor uma revisão? Mas isso não se discute, porque a única coisa que se discute em Minas Gerais é corte, não se discute Lei Candir. E aqui, deputado André, o jornal O Tempo divulgou uma síntese do orçamento do Estado de Minas Gerais. A renúncia fiscal vai chegar a 6,8 bilhões. A renúncia fiscal. Não estou aqui discutindo contra ou a favor, mas não é o caso de ter uma política para essa renúncia, porque é muito fácil discutir só corte, discutir privatização, discutir redução das políticas públicas. Então, quando o senhor cobra, qual é a explicação que esse governo dá? É porque ele tem um lado. O lado é de penalizar o mais fraco e o servidor público e o serviço público. Obrigada, deputado. Obrigada, deputada Marília. E nessa iniciativa do Assembleia Fiscaliza, nós chegamos, inclusive, me parece até que foi na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, cobramos a lista dos 100 maiores sonegadores de impostos em Minas Gerais. e o governo falou que juridicamente não pode apresentar essa lista. Aumentar a alíquota do servidor que ganha mil reais pode. Cobrar e publicizar quem são os 100 maiores sonegadores não pode. Vamos rediscutir a hipótese de um imposto sobre exportações. tem setor que, às vezes, a conjuntura econômica internacional não recomenda uma alíquota específica. Outros segmentos, eu falo aqui da mineração, suportam perfeitamente. Será que é justo a mineração só deixar lama e morte num Estado como Minas Gerais e Minas Gerais penalizar um trabalhador, uma mãe de família, uma professora, um auxiliar de serviço? Esse é o debate, presidente. Noutra oportunidade, voltaremos aqui para tratar do assunto. Muito obrigado, deputado André Quintão. Com a palavra, deputado Coronel Sandro. Sr. Presidente, prezado deputado Eli Tarquin, prezado deputado André Quintão. Os três únicos, além de mim, que se fazem presentes nesse momento no plenário. Sr. Presidente, mais uma vez, só vou reiterar aqui a minha decepção com o governo de Belo Horizonte, do município, em razão dessa denúncia noticiada aqui pelo deputado Sargento Rodrigues, de que, na capital mineira, está sendo criado o Museu de Memória do Sexo das Putas. Isso é uma vergonha para a nossa Belo Horizonte. As providências já foram tomadas dentro daquilo que ele acredita que deva ser feito, que tem o nosso apoio. eu só espero que não tenha dinheiro público para isso, que é uma lástima. A gente vê o dinheiro público de tributos recolhidos pelos contribuintes serem destinados para uma atividade dessa natureza. Outro assunto, senhor presidente, eu volto a falar sobre o projeto do regime de semiliberdade iniciado no governo Pimentel, que prevê locação de casas luxuosas para acomodar adolescentes que tenham praticado crimes. Em resumo, a legislação fala ato infracional. mais são adolescentes que praticaram crimes graves. E uns relutam em chamá-los de bandidos, mas são bandidos, infelizmente. E lá em Teoflotone, há uma indignação de moradores do bairro Empiranga em decorrência em decorrência de um processo de locação de uma dessas casas luxuosas lá para acomodar essa atividade. Lembrando que nós estamos aqui com falta de recurso para reformar a escola, com redução do número de escolas de regime de tempo integral, parcelamento de salários de servidores atrasados e embutido, embutidas nas despesas do Estado, passado de um governo para o outro, que eu tenho certeza, eu sei como é que esse Estado está aparelhado de pessoas ideologicamente comprometidas com o governo anterior. E seguiu esse programa, um privilégio absurdo para bandido, enquanto nossas crianças que precisam de uma escola em boa qualidade, carteiras, sala de aula com ar-condicionado, tem lugar que faz um calor insuportável, não tem. Então, já estive com o secretário de governo, como eu disse que estaria, ele disse que vai verificar hoje eu encontrei com o secretário de segurança, general Mário, falei com ele também, que isso não pode acontecer. Existem formas de fazer o cumprimento do regime sem liberdade sem que casas luxuosas sejam locadas para isso. Pelo menos de uma eu tenho notícia e até foto me foi enviada que é lá de Teófilo Atônio. Outro tema, senhor presidente, hoje parece-me que se vislumbra uma possibilidade que os recursos da lei Candi, essa compensação, que também frisou aqui o deputado André Quintão, possa ser que venha se tornar realidade, porque até então era realmente ilusório. Nós tivemos governos anteriores aí que nunca se esforçaram para que isso acontecesse. eu sou incrédulo, mas sou torcedor, torcedor realmente para que essa iniciativa lá do Supremo, da conciliação, possa resultar efetivamente numa compensação para o Estado de Minas Gerais. Não acredito que chegue nessa totalidade de 135 milhões, mas se acontecer alguma compensação será muito bem-vinda. e eu fico muito reticente em aceitar passivamente, embora eu não faça parte do partido do nosso governador, as críticas muito ácidas que eventualmente são feitas a ele aqui nesse plenário. O Estado que vem acusando problemas há décadas e mais recentemente nos últimos governos, e aí eu vou frisar, não vou deixar a fatura tão somente no governo do PT, talvez esse tenha sido o mais irresponsável de todos, mas os anteriores também do PSDB têm a sua parcela de culpa nessa situação fiscal do nosso Estado. Querer agora que em cinco meses de governo um governador que chegou aí que nem era da política com muitos bons propósitos com boa intenção e se esforçando para regularizar a situação do Estado. Querer que ele dê solução a tudo, não vai dar. É natural que isso não seja possível. Da mesma maneira, recebe inúmeras críticas aqui, cortes aqui, cortes lá, cortes lá. olha gente, isso é economia doméstica, é o que a gente faz dentro de casa. A receita é X, a despesa é X mais 3, tem que cortar o 3. Agora, aí é definir onde que vão acontecer os cortes. Dizer aqui que o governador só fala em cortes, isso não é uma verdade. Ele está buscando agenda positiva, agora, naturalmente, há uma herança maldita e ele tem que dar conta dela. Eu acredito que o esforço que está sendo feito para encontrar as soluções, ele ainda vai surtir o efeito desejado que essa casa almeja e que já sinalizou ao governo que vai participar junto, que quer ajudar a fazer a reconstrução de Minas Gerais. O que é natural, esse é o papel do parlamento. E não há também, como alguns estiveram aqui, dizendo, ah, não é o governador quem está fazendo, a Assembleia está fazendo. Olha, isso é uma retórica desnecessária. Na verdade, é um conjunto de forças, porque todos sabem que no processo legislativo existem limitações para todos os poderes, existem as competências que são exclusivas, que são privativas na apresentação de propostas de lei. Então, é natural, dentro das suas competências, o executivo envia as suas mensagens com as suas propostas, que o parlamento dá o tratamento que ele é competente, que ele tem capacidade para isso e deve fazer isso mesmo. Então, estimular e ficar fazendo eco a essa briga, está acontecendo também em nível federal? Não, aqui é o parlamento que resolve, resolve não, nós resolvemos em conjunto. E aí, todos os poderes são importantes nesse processo legislativo. Dito isso, senhor presidente, hoje é um dia muito especial, 2 de julho, dia nacional do bombeiro. Estive hoje lá na cidade administrativa, lá no auditório Juscelino Kubitschek, onde foi realizada a solenidade comemorando esse dia muito importante e diversas autoridades e militares do Corpo de Bombeiro foram homenageados. São aqueles profissionais que dispensam apresentação e hoje Minas Gerais se orgulha muito deles, principalmente após o episódio de Brumadinho, em que nós vimos o quanto esses militares do Corpo de Bombeiro, bombeiros de Minas Gerais, são especiais. O quanto eles se esforçaram para poder cumprir aquela missão lá que foi árdua e difícil. Então, encerrando o meu pronunciamento aqui, eu deixo minhas sinceras homenagens e congratulações aos heróis bombeiros militares do Estado de Minas Gerais. Parabéns a vocês, homens e mulheres que estão sempre aí apostos para nos socorrer nos momentos de dificuldades. Minas Gerais se orgulha muito de vocês. Muito obrigado, deputado Coronel Sandro. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião. Com a primeira fase da hora do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência, tendo em vista o deferimento do requerimento ordinário número 506 de 2019, deputado El Porteva e outros na reunião ordinária de plenagem de 21 de 5 de 2019, designa nos termos do inciso 19 do artigo 82 do Regimento Interno, seguintes membros da Comissão Parlamentar de Inquérito do Aravante denominada CPI do Mineirão, para no prazo de 120 dias apurar como fato determinado irregularidades, ilegalidades e fraudes na execução do contrato de parceria público-privada firmado entre o Estado de Minas Gerais e a empresa Minas Arena gestão de instalações esportivas para reforma e administração do Estado do Governador Magalhães Pinto, Mineirão, especialmente em virtude do suposto subfaturamento nas receitas da referida concessionária decorrentes da parceria celebrada e do prejuízo ao erário. Pelo bloco Sou Minas Gerais, deputados Luiz Humberto e Dalmo Ribeiro são efetivos, o suponente é o Tito Torres e o deputado Gustavo Mitre. Pelo bloco Liberdade e Progresso, efetivo é o deputado Cássio Soares, o suponente é o deputado repórter Rafael Martins. Pelo bloco Minas tem história, efetivo, deputado Inácio Franco e Sábio Sousa Cruz, suponente deputado Mauro Tramonte e Grai com Franco. Pelo bloco Democracia e Luta, efetivo, deputado Luiz Gomes e Vel Portela, suponente deputado Dr. Gia Freire e Gustavo Santana. Designa designação as comissões. A presidência nos termos do artigo 19 do artigo 82 do Regimento Interno designa os seguintes membros da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudo para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio 12, CIP Rio 12. Pelo bloco Liberdade e Progresso, efetivo, deputado Coronel Santos, suponente deputado Rafael Martins, e o bloco Minas tem histórias, efetivo, deputado Avicel Viva Vioba e Rosângela Reis e deputado João Mangalhães, suponente deputado Neivano Pimenta, Charves Santos e Douglas Melo, e o bloco Democracia e Luta, efetivo, é o deputado Serviço de Drossel e o suponente é o deputado Gustavo Santana, designo as comissões. A presidência nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do Regimento Interno determina anexação do projeto de lei número 744-2019 da deputada delegada Cheiva ao projeto de lei número 5.252-2018 do deputado Dr. Jean Freire por guardarem semelhanças entre si. A presidência nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do Regimento Interno determina anexação do projeto de lei número 208-2019 do deputado João Eite ao projeto de lei número 863-2015 do deputado Armin Santiago por guardarem semelhanças entre si. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno nos requerimentos números 1884-1886-2019 da Comissão de Educação 1902-1906-2019 da Comissão de Segurança Pública 1912-1919-1921-1922 e 1925-1919 da Comissão de Transporte publique-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno comunicação da Comissão de Segurança A Comissão de Segurança Pública comunica que há aprovação na 17ª Reunião Extraordinária de 2017-1919 das seguintes proposições dos regimentos números 1641-1643-2019 do deputado Sargento Rodrigues Ciente Publique-se Requerimento ordinário número 587-588-2019 do deputado Duarte Beshir Requerimento ordinário número 589-2019 do deputado Betinho Pinto Coelho A Presidenta refere aos requerimentos de conformidade com o inciso 32º artigo do artigo do Regimento Interno Votação do requerimento 1666-2019 da Comissão de Justiça A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação o requerimento Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram A aprovada Votação do requerimento número 1667-2019 da Comissão de Justiça A mesa da Assembleia opina pela aprovação do projeto Em votação o requerimento Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram A aprovada Votação do requerimento número 1679-2019 da Comissão de Direitos da Mulher Em votação o requerimento Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram A aprovada Votação do requerimento número 1690-2019 da Comissão de Direitos da Mulher Em votação A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação o requerimento As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado Votação do requerimento 1779-2019 da Comissão de Direitos da Mulher A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação o requerimento As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram Votação do requerimento, aprovado. Votação do requerimento 1.700 de ordem de 2019 da Comissão dos Direitos da Muvier. Em votação, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permanecem como se encontram aprovadas. Votação do requerimento número 1.717 de ordem de 2019 da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permanecem como se encontram aprovadas. Votação do requerimento número 1.718 de ordem de 2019 da Comissão de Pessoa com Deficiência. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permanecem como se encontram aprovadas. Votação do requerimento 1.717 de ordem de 2019 da Comissão de Direitos da Mulher. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permanecem como se encontram aprovadas. Votação do requerimento 1.721 de ordem de 2019 da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Os deputados e os deputados que o aprovam permanecem como se encontram aprovadas. Votação do requerimento 1.722 de ordem de 2019 da Comissão de Administração Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permanecem como se encontram aprovadas. Votação do requerimento 1.723 de ordem de 2019 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os deputados e as deputadas que o aprovam permanecem como se encontram aprovadas. Votação do requerimento 1.725 de ordem de 2019 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permanecem como se encontram aprovadas. Votação de requerimento nº 1726, 2019, da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovadas. Votação de requerimento nº 1728, 2019, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovadas. votação de requerimento 1729 de 2019 da comissão de educação a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação o requerimento as deputadas e os deputados que eu aprovo permanecem como se encontram aprovado votação de requerimento 1730 de 2019 da comissão de educação a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação o requerimento das deputadas e os deputados que eu aprovo permanecem como se encontram aprovado votação de requerimento 1731 de 2019 da comissão de educação A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram aprovadas. Votação de requerimento nº 1732, de 2009, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma de substitutivo nº 1, que apresenta. Em votação, o substitutivo nº 1. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram aprovadas. Em votação, o requerimento nº 1733, de 2009, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. A aprovada. Votação de requerimento nº 1734, de 2009, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os deputados e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram aprovadas. Votação do requerimento nº 1735, de 2009, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os deputados e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Votação do requerimento nº 1736, de 2009, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Votação de requerimento, 1737, de 2019, da Comissão de Fiscalização Financeira. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma substitutiva número 1 que apresenta. Em votação, substitutiva número 1. As deputadas e os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Votação de requerimento, 1738, de 2019, da Comissão de Fiscalização Financeira. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Os deputados e os deputados que eu aprovam, permanecem como se encontram, aprovado. Votação de requerimento, número 1.739, 2019, da Comissão de Fiscalização Financeira. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Os deputados e os deputados que eu aprovam, permanecem como se encontram, aprovado. Votação de requerimento, 1.744, 2019, da Comissão do Trabalho. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os deputados e os deputados que eu aprovam permanecem como se encontram aprovadas. Votação de requerimento 1746, 2009, da Comissão de Trabalho. Na mídia da Assembleia, eu pide pela aprovação do requerimento, com a emenda número 1, que apresenta em votação o requerimento salvo a emenda. Os deputados e os deputados que eu aprovam permanecem como se encontram aprovadas. Em votação, a emenda número 1 comparecer pelo aprovação. As deputadas e os deputados que eu aprovam, mas como se encontram, aprovado. Votação de requerimento 1747, 2019, da Comissão do Trabalho. Em votação, requerimento. As deputadas e as deputadas... A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que eu aprovam, mas como se encontram, aprovado. Votação de requerimento 1748, 2019, da Comissão do Trabalho. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que eu aprovam, mas como se encontram, aprovado. Votação de requerimento 1749, 2019, da Comissão do Trabalho. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que eu aprovam, mas como se encontram, aprovado. Votação de requerimento 1750, 2019, da Comissão do Trabalho. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma substitutiva número 1, que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. Os deputados e os deputados que eu aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1.752, 2019, da condição de trabalho. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento. Os deputados e os deputados que eu aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1.755, 2019, da condição de trabalho. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, os deputados e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento, 1.756, 2019, da Comissão do Trabalho. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, os deputados e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento, 1.757, 2019, da Comissão do Trabalho. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento com a emenda número 1 que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda. As deputadas e os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. As deputadas e os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação de requerimento nº 1.759, 2019, da Comissão de Desenvolvimento Econômico. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação também do requerimento 1.772, de 2019, da Comissão de Transportes. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que eu aprovam, permanece como se encontram. Aprovado. Votação de requerimento, número 1.776, de 2019, da Comissão de Transportes. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que eu aprovam, permanece como se encontram. Aprovado. Requerimento número 1780, 2019, da Comissão de Transportes. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, aos deputados e deputados que eu aprovam, mesmo quando se encontram, aprovado. Votação do requerimento número 1782, 2019, da Comissão de Transportes. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, aos deputados e deputados que eu aprovam, permaneça como se encontram, aprovado. Votação do requerimento número 1784, 2019, da Comissão de Transportes. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Deputados e ex-deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Votação de requerimento, 1.785-2009, da Comissão de Transportes. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, os deputados e ex-deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Votação de requerimento, 1.804-2009, da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, os deputados e ex-deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Votação do requerimento nº 1.805, 2019, da Comissão do Direito da Mulher, em que requer que seja a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, os deputados e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento nº 1.811, 2019, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, os deputados e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. votação de requerimento 1822 da Comissão de Assuntos Municipais a mesa da Assembleia, o primeiro, a aprovação do requerimento em votação do requerimento, os deputados e os deputados que aprovam, o primeiro, o segundo, o segundo, o segundo, aprovado votação de requerimento 1823 da Comissão de Assuntos Municipais a mesa da Assembleia, o primeiro, a aprovação do requerimento em votação do requerimento, os deputados e os deputados que aprovam, o primeiro, o segundo, o segundo, aprovado votação de requerimento número 1825 da Comissão de Assuntos Municipais que requer que seja encaminhada ao presidente da companhia energética e energética SEMIC pedido informações sobre a terceira especialização. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam com os encontros. Aprovado. Votação de requerimento... Votação de requerimento 1827-2019 da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam com os encontros. Aprovado. Votação de requerimento 1828-2019 da Comissão de Direito da Mulher. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1829-2019 da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Na forma substitutiva número 1 que apresento. Em votação, o substitutivo número 1. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 1835-2019 da Comissão de Administração Pública. Em votação, o requerimento. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Votação do requerimento. Aprovado. Votação do requerimento 1836-2019 da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 1839-2019 da Comissão de Administração Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 1840-2019 da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1843-2019 da Comissão de Administração Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 1844-2019 da Comissão de Administração Pública. Mesa da Assembleia A.P. e aprovação no requerimento. Em votação, requerimento. Os deputados e os deputados que aprovam e a permanência como não se encontram. Requerimento 1846, domínio e z9 da Comissão de Administração Pública. Em votação, requerimento. Os deputados e os deputados que aprovam e a permanência como não se encontra. Aprovado. Votação de requerimento 1848, domínio e z9 da Comissão de Administração Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado. Votação de requerimento número 1849, 2019, da Comissão de Administração Pública, que requer que seja encaminhada ao secretário de Estado da Fazenda, pedindo informações. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado. Votação de requerimento 1850, 2019, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado. Votação de requerimento 1852, 2019, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado. Votação do requerimento 1852, 2019, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, aos deputados e aos deputados que o aprovam, mesmo quando se encontram, aprovado. Votação do requerimento de 1853, 2019, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia, o PNP, aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, aos deputados e aos deputados que o aprovam, mesmo quando se encontram, aprovado. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 3 às 10 e às 18 horas, dos termos digitais, da convocação e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada.